Eu andava pelo vale da morte Hoje posso cantar e dizer como é bom sentir o Seu amor Sua mão está sobre mim, Sua paz acalma meu coração Jesus está comigo, Ele não me deixa, Seu amor me protege e me levanta Todos os dias Ele está comigo, Ele prometeu Sua graça não me deixa desistir Seu amor faz-me novo todos os dias Eu andava pelo vale da morte Jesus não desistiu de mim Estendeu Sua mão, me levantou, deu-me esperançar Hoje posso cantar e dizer como é bom sentir o Seu amor Sua mão está sobre mim, Sua paz acalma meu coração Jesus está comigo, Ele não me deixa, Seu amor me protege e me levanta Todos os dias Ele está comigo, Ele prometeu Sua graça não me deixa desistir Seu amor faz-me novo todos os dias Hoje posso cantar e dizer como é bom sentir o Seu amor Sua mão está sobre mim, Sua paz acalma meu coração Jesus está comigo, Ele não me deixa, Seu amor me protege e me levanta Todos os dias Ele está comigo, Ele prometeu Sua graça não me deixa desistir Sua graça não me deixa desistir Seu amor faz-me novo todos os dias 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 O que é isso?